Uma questão sobre sonar. Sonar é a mesma coisa que radar, que é cobatímetro, que é ecografia, tá? O que o sonar faz? Tu tem ali um naviozinho, certo? Um barquinho. Esse barquinho envia um pulso sonoro, esse pulso sonoro bate num objeto, lá uma pedra, um cardume de peixe, ele bate e volta, e retorna para o barco. E aí, medindo o tempo que ele leva para ir e para voltar, o barco consegue medir a distância entre ele e o obstáculo. Qual é que é o pega-ratão? O pega-ratão, ele diz aqui, ondas refletidas, então elas vão e voltam. Aí olha o que ele diz aqui, o sonar recebe as ondas refletidas pelo casco seis segundos após a emissão das mesmas. Quer dizer, ele emitiu as ondas e seis segundos depois ele recebeu elas de volta. O que isso quer dizer? Três segundos para ir, três segundos para voltar. Todos os exercícios de eco, tá? Isso pode acontecer com onda sonora, também com eco. O truque é sempre pegar o tempo e dividir pela metade. Porque, olha a pergunta dele, determine a distância entre submarino e o navio. Se tu usar o tempo de seis segundos, tu vai usar, tu tá usando toda a ida e toda a volta. E a distância é só a ida ou só a volta. Então, de novo, distância, velocidade vezes tempo. A velocidade é 1520. E o tempo que tu vai usar aqui é um tempo de três segundos. Essa distância vai dar 4560 metros. Essa é a distância entre o navio e o submarino. Os seis segundos é um pega-ratão, tá? Cuidado com exercícios de radar, com exercícios de eco. Te lembra disso, que isso vai aparecer lá em acústica, de novo. Abraço. Descobres. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.